Podem pegar aí que eu vou aguardar um pouquinho vocês acharem aí. No primeiro bimestre a gente fez um texto e um exercício falando sobre a dengue. Hoje a gente vai começar um outro texto e a matéria do segundo bimestre a gente vai comentar sobre os problemas e doenças da boca, tá? Então nós vamos comentar algumas coisas que às vezes surgem na nossa boca, algumas são bem simples, outras dão um pouquinho mais de trabalho para a gente resolver, né? Aí precisa ir no dentista, às vezes no médico e aí a gente vai conhecer alguns desses problemas e dessas doenças que afetam a nossa boca. Ô professora, na prova de ciência a gente vai ter duas questões de programa de saúde, né? Isso, isso. Isso mesmo. Da vacina? Eu acho que não. Mas de repente a gente pode ver alguma coisa assim. Porque isso vocês estudam mais em história. Eu não sei qual é, assim, qual é o ano que vocês estudam isso. Eu vou perguntar à professora de história. Se ela não for trabalhar com vocês, aí eu vejo para a gente comentar. não é nem osso nem músculo, é um tendão. É um tendão isso aí. Bom. Não, isso daí não quebra não. Ele pode ser rompido. O dedão? O dedão. Ele está mostrando aqui uma parte da mão dele, aí ele perguntou o que que era. Aí eu, se era osso ou se era músculo. Eu falei para ele que não era nenhum dos dois, que era um tendão. O tendão são essas listrinhas que a gente tem aqui na mão, que dá movimento aos dedos. Se a gente romper um desses tendões, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para emendar ele. Só que o que que acontece? Quando emenda, ele fica um pouco mais curto. Aí você vai perder um pouco do movimento do dedo, porque o seu dedo, o dedo que arrebentar o tendão, ele vai ficar assim dobradinho, ele não vai esticar mais. Isso. Eu tenho, é isso, eu tenho uma amiga que ela, aconteceu isso, ela sofreu um acidente de moto e a moto, quando a gente acelera, né, o acelerador é aqui no punho. Aí, conclusão, ela bateu, aí rompeu tudo. E aí ela teve que operar a mão, a mão dela, ela não consegue fazer isso aqui, ela só fica assim, ó, o máximo que ela consegue esticar o dedo é assim, porque teve que operar todos os tendões, quando opera, ele encurta um pouco. Não foi uma só. Quando for um tendão só, aí só acontece isso em um dedo, aí os outros dedos você vai esticar, mas aquele dedo que foi rompido, você não consegue esticar ele. Onde ela? Ela arrachou todos? Não, não chega a perder o movimento de todos, não, porque cada dedo, ó, ali, ele fez uma posição ali, que pegou, ó lá, mostrou o tendão dele certinho. Então, cada dedo tem um tendão, é responsável por um movimento do dedo, cada tendão dele. É igual uma cordinha que tem aí dentro, isso. Entendeu? Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, então. Oi, professora. A minha avó tem um dedo assim. Tem um dedo assim? Então, provavelmente... Só que eu não consegui me esticar o dedo. Aconteceu de refeição de uma coisa parecida com isso, com ela. Só que foi com um dedo só, não foi com todos. É, sim, porque cada dedo tem um, entendeu? No caso dessa minha colega, atingiu todos. Ela arrebentou todos na hora do acidente. Aí, ela acabou perdendo o movimento de esticar, assim, bastante com a mão, com todos os dedos, entendeu? Mas poderia ter acontecido com um só. Bom, olha, coloquei aí para vocês. Já está aparecendo o pessoal que está em casa? Está sim. Está sim, tia. Vou só aumentar um pouquinho aqui para o pessoal daqui enxergar melhor. Coloquei. Vou até conferir aqui, mas acho que eu coloquei sim. Deixa eu ver aqui. Está gravando. Está gravando sim. Bom, ó, então vocês vão colocar aí no caderno de vocês a data. Aí vão escrever programa de saúde segundo bimestre. E vão colocar esse título que está aí em cima, ó. Problemas e doenças da boca. Tá? Logo nessa introdução do texto, ele fala sobre algumas dicas, né? Para a gente ter um dente bem cuidado, tá? Uma higiene bucal adequada. E aí, para a gente ter um dente bem cuidado, uma higiene bucal boa, a gente precisa evitar algumas coisas, exatamente. Já falaram aqui o doce, né? Quando a gente ingere muito doce, o doce, ele tem uma característica de atrair os bichinhos da cárie. Aumentar mais? Os bichinhos da cárie. E aí, se a gente não tiver uma escovação adequada, esse bichinho, ele fica lá no dente. E aí, ele causa um estrago no dente. Tá? Já teve? Aí a gente tem que ir no dentista para poder obturar esse dente e tirar essa parte da cárie. Porque senão, come tudo. Já fez canal? Nossa senhora! Doeu? Mas incomoda, né? No céu da boca. É. Então, o que que acontece? O ideal é a gente procurar um dentista pelo menos de seis em seis meses. Tá? Duas vezes por ano. Uma no início e uma da metade do ano para o final. Mas se a gente não conseguir fazer isso e duas vezes ao dentista por ano, pelo menos uma vez por ano. Tá? Por quê? Porque se surgir algum problema com o nosso dente, nesse período, ainda dá tempo da gente solucionar esse problema. Tá? Então, por exemplo, uma cárie. Se você vai num dentista de seis em seis meses, você foi, vamos dizer, você foi ano passado, no final do ano. Né? Aí, quando for agora no meado do ano, lá para junho, julho, você vai de novo. Se você tiver com alguma cárie, do ano passado para cá, essa cárie ainda está pequenininha. Então, se você for num dentista, ele logo vai identificar essa cárie ainda pequenininha e vai ficar mais fácil de tratar. Se você não vai ao dentista periodicamente, se você deixa passar muito tempo, se você tiver algum problema como esse, quanto mais tempo você deixar passar, mais o problema vai se agravando. Então, por exemplo, o que era uma cárie pequenininha vai ser uma cárie grandona. E aí, de repente, não vai dar nem para fazer a obturação, vai ter que fazer o canal como foi o seu. Entendeu? Porque deixou muito tempo, não há obturação. O que é o canal? O canal? Então, quando a cárie está na superfície do dente só, o dentista consegue passar aquele motorzinho no dente e depois ele coloca uma massinha, que é a obturação. Porque a cárie só afetou a parte de cima do dente, a parte superficial do dente. Se você deixar essa cárie mais tempo, ela vai atingindo outras camadas do dente e atinge a raiz do dente, que é onde tem a vida do dente. A raiz é onde é a vida do dente. Aí não dá para obturar. Tem que fazer o canal. O canal, eles vão até a raiz do dente, e mata essa vida que tem na raiz. Aí vai ser um dente morto. Não vai ter mais problema com cárie nenhuma ali, porque você fez o canal ali. Então, assim, é um processo que é bem mais demorado. Na obturação, não. Você tem uma cárie pequenininha, ele vai lá, passa o motorzinho, tira aquela cárie toda, tampa com aquela massinha, acabou ali o tratamento. Você vai para casa, pronto. Se livrou. Agora, no canal, não. No canal, você vai várias vezes no dentista, porque ele não consegue fazer o canal no mesmo dia, terminar tudo. de massa, de obturação. É, às vezes acontece também. Então, quando a gente pega, assim, um problema, né, ou uma doença na boca também, que a gente vai estudar algumas doenças, logo no início, fica tudo muito mais fácil da gente resolver. Tá? E aí, nesse texto, a gente vai ver, a gente vai estudar, né, alguns cuidados que a gente pode fazer, que já citaram aqui, um deles que é evitar o doce, para a gente não ter tantos problemas nos dentes assim. Então, por exemplo, tem um que a gente faz todos os dias, né, que é escovar o dente. Por que é importante, toda vez que a gente come alguma coisa, escovar o dente? Para poder tirar o resto desse alimento que a gente ingeriu. Tanto sendo um doce, quanto sendo um salgado. Tá? E a gente, na hora de escovar, a gente também tem que escovar de uma maneira correta. Não adianta escovar de qualquer maneira, não adianta escovar rápido, não adianta escovar forte, que eu já vi, já vi muita criança também escovando o dente assim, forte, que acha que a força é que vai limpar o dente. E não é. Você pode escovar com delicadeza, fazendo os movimentos circulares do jeito que tem que ser, com calma, que você vai ter uma boa escovação. É, não machuca, né, a gengiva, porque quando a gente escova muito rápido ou então a gente usa muita força na escovação, a gente acaba machucando a gengiva. Às vezes a gengiva sangra, né? Então a gente não precisa colocar força na hora de escovar o dente. Se a gente escovar o dente com delicadeza e fazendo os movimentos corretos, a gente vai ter uma limpeza adequada do dente. E existem alguns, tem que ser a escova, né? Alguns outros instrumentos que também auxiliam a gente nessa escovação. Por exemplo, lá na outra turma, quando eu comecei a falar disso, eles falaram logo. O uso do fio dental, né? É importante também, porque o fio dental, ele chega em alguns locais onde a escova não consegue chegar. O enxaguante bucal, não sei se é esse nome. Oi, como é que é? Enxaguante bucal, não sei se é esse nome. Isso, também. A gente também tem o enxaguante bucal, que a gente também pode utilizar, né? Ele também auxilia aí na escovação, é um processo a mais de limpeza, né? Para quem usa aparelho, não sei se alguém tem algum aparelho aqui, aqueles de quadradinho no dente, né? Que é todo... Então, aquele, quem usa aqueles quadradinhos no dente, que é o fixo, né? Ele agarra muita comida ali, muito resto de comida. Então, quem usa aparelho, a escovação tem que ser redobrada. e detalhe, ainda tem um outro problema, que na hora que a gente está comendo determinadas coisas, quem usa aparelho, isso, tem que tomar cuidado, tem que cortar, às vezes, o alimento. o alimento. Isso. É. É, hoje em dia tem um monte de coisa. Antigamente, antigamente não tinha esses fiozinhos, não. Agora é que inventaram, né? Porque muita gente usa aparelho hoje em dia. Aqui em dia tem um passa-fio e inventaram. Isso, o passa-fio. É isso que elas estão comentando aqui, é o passa-fio. Hoje em dia tem, né? Vários recursos para você ter uma escovação um pouco melhor quando você usa o aparelho, né? Porque dá trabalho para escovar. Quem usa aparelho sabe, dá trabalho. Na hora de comer também, dá trabalho, porque você não pode comer alimentos que são cortados com pedaços muito grandes. Você tem que reduzir o tamanho. Se você quer comer uma maçã, você não vai conseguir comer a maçã inteira, porque se você morder a maçã com aquele esquadrinho, cai tudo, despenca tudo. Então, você tem que comer a nossa cortada, isso. Você tem que adquirir vários hábitos que até então a gente não tinha esse costume, né? não usava aparelho. Aí agora, quando não usava aparelho, comia a maçã inteira, mordia. Aí quem usa aparelho agora já não pode mais fazer isso. Tem que cortar primeiro para comer. Oi, quem me chamou aí? Se eu usasse aparelho, como que eu ia sofrer? Porque eu adoro comer maçã com ela inteira, assim, cortar. Pois é, mas quem usa aparelho é quase que impossível, porque é comer e aquele quadradinho cair. Aí tem que ir lá no dentista para colar o quadradinho de novo. É um problema sério. Bom, então falamos de 4,4, né? Vamos falar um pouquinho mais aí quando a gente começar a estudar esse texto aí. e falamos da escovação. Outra coisa, falamos da ida ao dentista também, que é importante. Se não for pelo menos duas vezes por ano, ir pelo menos uma vez. Outra coisa também importante é a alimentação. Professora, ali depois de dentes cálidos, aí para a linha de baixo por uma linha ou não? Não, não precisa pular, não. Mas se você quiser pular, pode pular. Para manter a saúde dos dentes, das gengivas, observe as seguintes sugestões, né? Essa parte aí. Pode pular sim, se quiser pode pular uma linha. Então, os alimentos, eles também são muito importantes. Como eu falei para vocês no início, o dente, ele é vivo, né? Ele tem vida, são células vivas ali. E aí, quando a gente se alimenta bem, né? Tem uma alimentação adequada, de qualidade, come fruta, verdura, a qualidade do nosso dente acaba ficando melhor, tá? Por conta desses alimentos saudáveis que a gente ingere. Não só para o dente, tá? Tem várias partes do nosso corpo que se a gente se alimenta bem, esses nutrientes acabam passando para várias partes do corpo, tá bom? Por exemplo, o cabelo, né? O cabelo da gente também é uma parte viva. Então, se a gente se alimenta bem, a gente acaba tendo um cabelo mais bonito, mais saudável, tá? Tudo tem a ver com a nossa alimentação, tá? Deixa só isso. Gengiva. É. Não, é gengiva. Quem me chamou aí em casa, perguntou alguma coisa? É só isso ou tem mais? Então, olha, deixa eu mostrar aqui, é até aqui, quer ver? Ela já, ela já abaixou, já. Tem alguém no primeiro parágrafo ainda? Não. Não? Olha, é até aqui. Você tá abrindo? Sim, se você quiser, você pode ter alguns problemas mais frequentes. nessa primeira parte, ó, que fala sobre problemas mais frequentes, a gente tem a dor de dente e os abscessos. Abscesso é uma inflamação, uma infecção que dá no dente, tá? Então, o dente, ele fica com pus. Então, é chamado de abscesso isso. uma das piores dores que a gente tem no nosso corpo é a dor de dente, tá? Porque parece que quando o dente tá doendo, parece que a nossa cabeça inteira tá doendo, tá? Porque ela tem ligação, o dente tem ligação. Isso, exatamente, aperta aqui, parece que vai lá na cabeça. Então, assim, de todas as dores que a gente sente, que tá acostumada a sentir, isso. Gente, aquilo é terrível, eu já usei aparelho por muito tempo. Eu usei aparelho uns cinco anos, mais ou menos. Aquela borracinha do aparelho é uma coisa horrorosa. Eu sofri demais. Eu, quando eu usei também, eu coloquei uma molinha, porque o meu dente aqui embaixo, ele tinha um espaço e aí a dentista queria fechar esse espaço. Aí ela, eu lembro como se fosse hoje, ela cortou um pedacinho de uma molinha, assim, pequenininha e quando eu olhei no espelho, a molinha, ela engatava, tinha no último dente, tinha um anel que engatava essa molinha no anel e vinha puxando até aqui na frente. A molinha que ela cortou desse tamaninho ficava assim, esticava, você imagina a dor que eu não sentia. Então, mais ou mais, dependendo do problema que você tem, né, eu, eu sempre fui muito assim, problemática com relação a dente. Meu dente era todo torto, então eu sempre fui problemática com isso. Que bom, ele ficou bom. É muito difícil de você ver uma dentição, né, perfeita. É, tem sempre umzinho que é mais tortinho, meio esquisitinho, sempre tem um, mas assim, o meu eram vários. Aí, conclusão, não teve jeito, eu tive que usar o aparelho mesmo. Isso, o meu, o meu não era por cima não, mas esses dois de baixo, esses da frente, eles são assim, né, um coladinho no outro. O meu, ele era assim, ó, ele era pra dentro. Conclusão, eu tive que usar o aparelho pra o dente fazer isso aqui, ó. quebrou. Quebrou. Um implante. Isso. Isso. É o implante. O implante é assim. Se a gente não cuidar do dente, a gente perder o dente por algum motivo e precisar fazer um implante, é isso que eles fazem. Eles pegam tipo que uma furadeira, uma pura gingiva, né, primeiro tem que tirar todo o resto do dente que tá ali, né, se quebrou, você tem que tirar a raiz, aí eles vão, fazem um furo na gingiva, deve doer horrores, gente. Aí coloca, tipo que um pedaço de um parafuso ali, aquela parte de baixo do parafuso, dentro da gingiva e faz um moldezinho, né, de um dente artificial, de porcelana, mas é artificial, com uma partezinha embaixo igual um parafuso. Aí eles encaixam ali. Professora. É um implante. Oi. Ali no, depois, no primeiro parágrafo de dor e dente e obsessão, obsessão, a linha em seguida, pode botar do lado que o meu deu espaço? Pode, pode botar do lado, pode sim. Se tiver espaço do lado, pode continuar na mesma linha, não é parágrafo não. bom, aí quando a gente, ouve, então, alguns, tá o quê? Ah, sim, peraí, não tem não. É porque sabe o que acontece? Às vezes, quando a gente digita, ele não reconhece, é, saiu o trema, ele não reconhece. Deixa eu ver se aqui eu consigo botar. Ah lá, tá vendo? Eu tirei, aí ele acha que tá errado, tá vendo? É porque no meu computador ele não deve ter reconhecido aí colocou automaticamente, mas é sem, é sem o trema. No frequentes do título, tá, gente? Conserta aí. Não tem o trema, não. Aí eu tirei, ó, ele sublinhou de vermelho embaixo achando que tá errada a palavra, mas não está. Onde, professora? No título de alguns problemas mais frequentes, ó. no U tava com trema, mas não tem esse trema mais. Aí eu tirei, ele ficou com uma linha vermelha embaixo dizendo que tá errado, mas não tá errado. Professora, eu confiei sem o que você botou. É, sem o trema mesmo. Oi, quem ia perguntar aqui na sala? Nossa! Eu quase que tive que fazer isso. O meu, o meu canino, ele levou quase três anos pra nascer. O meu canino levou quase três anos pra nascer. Aí a dentista esperando ele nascer pra ver como que ia nascer, se ia nascer torto ou não, que eu tinha um monte de dente torto. aí esse pontiagudozinho. Aí nada dele nascer, nada dele nascer. Aí teve uma época que ela já não podia mais esperar porque tinha que colocar o aparelho de cima. Aí ela falou, ó, eu vou te dar seis meses pra esse dente descer. Se esse dente não descer, a gente vai ter que fazer uma cirurgia pra puxar ele. Aí eu, como que eu fiquei, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, cirurgia. Ah, senhor. Aí a minha avó, coisa de avó, né? A minha avó chegou pra mim e falou assim, minha filha, eu tenho uma solução pra você. Começa a fazer massagem na gengiva que ele vai descer. Aí, gente, eu comecei a fazer isso. Toda noite, depois que eu escovava, eu fazia a massagem lá com o dedo na gengiva. Não demorou assim um mês eu vi a pontinha do dente. Eu falei, ai meu Deus, vai dar certo. Graças a Deus. não vou precisar fazer a cirurgia. Aí não precisei fazer essa cirurgia que a sua irmã fez. Ele desceu. Começou a nascer. É. É coisa de voz. Tia. Tia. Ah, sim. Oi. Eu nunca tive nenhum problema com o dente. Nenhum problema. Ai, que sorte a sua. Porque, olha, eu tenho a história pra contar, sabia? Eu tenho 41 anos, mas desde os meus três anos de idade que eu tô no dentista. porque eu já tive tanta coisa, tanta coisa, era tudo torto, o meu céu da boca, ele era muito baixo, ele não tinha essa curvinha, aí eu tive que usar um aparelho também pra fazer essa curvinha do céu da boca. Eu era toda complicada. Hoje em dia, que agora já é a dentição permanente, né? Porque antes a gente tem a dentição de leite, depois a gente vai trocando pra dentição permanente. Aí hoje em dia que já é a dentição permanente, eu usei aparelho e tudo, aí hoje em dia eu já não tenho mais problema nenhum. Eu tenho que usar o dente de leite ou o dente ou o dente que é que dá o dente de leite aí no de cima ou no dente de leite? É o incisivo, os da frente são os incisivos. É? O é? Igualou, né? É. É assim mesmo, tem gente que tem... Eu tenho uma bolinha também. Você tem? É. Eu também já tive, eu também lixei. E minha filha tem a mesma bolinha. É uma pontinha que dá... É, genético, é. É do dente mesmo, da formação do dente. Aí quando ela nasceu com... O dente nasceu, né? O que eu observei, eu falei, gente, eu não acredito. Ela tem a bolinha no dente igual ao meu. Não é uma bolinha, é uma pontinha. O dente nasce com uma pontinha. É uma deformação dele. Aí ele pega... Da minha filha na lateral. Aí eles pegam e lixam aquilo ali. E aí pronto. Da minha filha eu só não fiz ainda porque é dente de leite. Aí a dentista foi e falou, ah, não precisa fazer por enquanto não. Vamos ver quando esse dente cair e nascer outro pra ver se vai nascer com essa pontinha também. Se nascer com a pontinha, tem que ir. E tira. Mas aí ainda não caiu? Aqui. Entendi. Aham. Oi, pessoal de casa pode falar. E eu já terminei de copiar tudo que você está apresentando aí. Eu também, eu também. Tá bom então. Vou fazer a chamada então que a aula está acabando. e eu ainda não fiz a chamada daquela outra aula. Peraí. Professora, quem foi chamada hoje? Oi, professora. Terminou? Tá. Pode guardar material? Vocês podem, que daqui a pouco eu vou liberar. Deixa eu fazer a chamada aqui. Não, estou esperando. É porque eles de casa já terminaram. É, ele me falou. Vou anotar. Deixa eu ver aqui. Adriele. Adriele. Hã? Tá, vai. Vai copiando. Se você não conseguir copiar tudo, mais tarde eu coloco lá no grupo dos responsáveis. Aí vocês conferem aí. Adriele, tá aí? Não? Bruno? Presente, professora. Carolina? Carolina, tá aí? Estava na nossa primeira aula, mas eu fui no médico. César. 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 Daniel Thierry. Presente. Gabriel Rezende. Presente. Giovana. Presente. Isabela. Presente. João Pedro. Presente. Júlio César. Presente. Camille. Presente. Kathleen. Presente, tia. Lara. Presente. Larissa Alves. Laura. Letícia. Presente. Ok, Letícia. Levi. Presente. Luane. Presente. Maria Augusta. Presente. Maria Augusta não tá, não? Faltou. Faltou, tia. Tá. Maria Eduarda. Marina. Presente. Matheus. Micaela. Ela tá na sala. É, eu tô mentindo, tia. Desculpa, porque nós não estamos querendo abrir. Ah, tá. Nicole. Presente. Oliver. Pablo. Presente. Oliver não tá, não? Eu. Pedro Henrique. Presente. Rian. Eu estou presente. Thaisa. Presente. Thiago. Vinícius. Yasmin. Presente. E Daniel de Souza. Daniel de Souza, tá? Tá? Tá bom, então. Bom, a gente ouviu. Tô te vendo aí. Pessoal aqui da sala tá acabando? Tá bom. Tá bom. A professora já tem isso aí? Já acabou? Já acabei há muito tempo. Eu também, tia. Tá, então o pessoal de casa que já acabou está liberado por hoje, então, tá bom? Tá, tia. Tá, tia. Manda um beijo de dia das mães para as mães de vocês, tá bom? Tá bom. Tia. Fala que eu mandei um beijo para todas elas. É? Que legal. Tchau, tia. Tchau, amor. Bom final de semana para vocês. Ah, tá bom. Tá acabando já. Professora, ainda não consegui terminar tudo. Não conseguiu? Não conseguiu? Quando for mais tarde, a tia Beth vai colocar a foto lá no grupo dos responsáveis. Eu estou aqui embaixo. Eu estou aqui embaixo. Eu obsesso. Aí você termina, então. Tá. Ainda tem uns minutinhos. Se você quiser ir copiando. Ah, então tá, quando for a hora de terminar. Ah, ainda não tocou o sinal aqui, não. Aí, se você não conseguir terminar tudo, aí copia pelo grupo que eu vou colocar mais tarde lá. Vou pedir a Tia Beth para colocar a foto lá, para vocês conferirem aí com mais calma. Quem terminou aqui pode guardar o material, sim. César, faz um favor para mim. Entrega o tio Júnior aqui do lado, nessa sala aqui do lado. Fala que foi esses que faltaram. Tio Júnior que está aqui do lado, nessa sala, na 62. Acabou, Vinícius? Ah, e você termina, né? Ah, então agora eu já sei. Muito bem. Não, tá bom. Ah, então agora eu já sei. S milhares da vida. Ok. Não, tá bom. Não, tá bom. Tchau, professora Tchau, meu amor, bom final de semana, tá? Pra você também Luane conseguiu terminar, Luane? Tô quase, tirei triste, tô lá no final já Tá, tá bom Professora, acho que não vou nem precisar ver depois Porque eu já tô até terminando Tá terminando? Ah, então tá bom Também Tá bom, então Acabei Tchau, professora, bom final de semana Feliz dia das mães Tchau, meu amor, bom final de semana Ah, obrigada Manda um beijo pra sua mãe também Tchau, amor Obrigada Minha avó tá pedindo Tá falando obrigada Ah, é, as vós também merecem Exatamente Pra ninguém ficar com ciúme Tchau Tchau Bruno terminou, Bruno? Ainda falta pouco, professora Oi? É que eu acabei esquecendo de copiar uma parte Aí eu já tô terminando Tá, então olha só Eu vou ter que ir pra meia dois Aí eu vou colocar essa foto Do texto Lá no grupo dos responsáveis Aí você confere com o que você copiou E termina Professora, já terminei agora É que eu tava É, corrigindo aqui Pra você ter um erro Acabei esquecendo da parte Mas bom final de semana, tá? Ah, então tá bom Beijo Bom final de semana Tá, tchau, professora Tchau Tchau Tchau, tia Tchau, meu amor Bom final de semana